Confira agora o Giro Rural. Aqui com o Robson, com o seu Chico, Capilé, a gente está dando uma paradinha rápida para mostrar que é interessante. Como o seu Chico é muito organizado, o Robson trouxe para ele um pluviômetro, para ele acompanhar aqui e medir quanto é que está chovendo. Ele é um pluviômetro simples, instalação super simples, foi feita aqui uma adaptação. O pluviômetro aqui vai medir a quantidade de chuva. Aqui a gente deu uma olhadinha, está 15 milímetros. E somando com o que já choveu até agora, só de 1º de maio para cá, deu quanto aí, seu Chico? Já vai 65. 165. Sim, é 165 que choveu, já tinha 145 com esses 15 agora. É importante para ele saber quanto choveu? Sim, é importante ir para a região em si, para o grupo de produtores, porque com essa medição do pluviômetro, esses milímetros, a gente sabe quanto chove aqui na região, para o milho, para a palma. Isso é importante para a gente estimular, estipular a produção aqui no inverno dos produtores da ribeira. E é uma coisa simples? É uma coisa simples, barata e de fácil leitura, que um produtor, qualquer produtor, ele pode fazer a leitura e uma anotação. Agora o produtor tem que ser atento, como é o caso do Chico? É, tem que ser atento, como é o caso de Francisco aqui, porque tem que, todo dia, tem que ver aqui, tirar a medição, tirar ele, esvaziar e colocar ele novamente. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alago Azural no Facebook e no Instagram. Até mais!